Jesus veio, morreu, nos deu o seu Espírito Santo, nós somos novas criaturas, e ele nos deu as virtudes do reino. O que eu e você estamos fazendo? Você está guardando? Porque quando Jesus voltar, quando acontecer alguma coisa, vai estar tudo guardadinho, o Senhor está aqui. Você está fazendo um negócio assim, está ali, está legal, venho na igreja, dou minha oferta, e tem um negocinho mais legal, eu participo. Ou você está pegando as virtudes do reino, o que o Senhor deu para você, e isso você está desenvolvendo, levando as virtudes do reino, sendo sal e luz, sendo um marido diferente, uma esposa diferente, um pai, um filho, um profissional diferente, um irmão diferente aqui na igreja. O que você está fazendo? O reino tomou posse do reino. Vamos lembrar o que Jesus está falando? O reino já está entre vocês. O reino já está aqui. Só que Jesus fala, o filho do homem vai ir, vai voltar. Ou seja, ainda não está completamente estabelecido. Só vai estar estabelecido quando o reino voltar. E nós estamos nessa tensão entre o já e o ainda não. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo como igreja? Como é que você está vivendo a sua vida? E nós temos o terceiro personagem, o próximo personagem aqui, que é o último versículo, quanto aos meus inimigos, a esses inimigos, versículo 27. Que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, e o matem na minha presença. Uau! Quem são os inimigos? Jesus é a pedra angular. E a palavra diz que os construtores, os especialistas, examinaram e não quiseram Jesus. Quem são esses? É todo conhecimento que se levanta contra o evangelho e contra Cristo. seja ele na igreja, seja ele na política, seja ele na ideologia, na filosofia, no comércio, em qualquer, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, que não quer reconhecer que Cristo é o rei, e que leva as pessoas a não reconhecerem Cristo como rei, diz, viu? São os inimigos. O que Jesus fala? Traz aqui na presença e mata. Na minha presença. Nossa, mas o Aguinão está falando de morte, de um Deus bravo, do Antigo Testamento. Gente, Deus é um só, não tem Deus do Antigo e do Novo Testamento, é um só. Ananis e Safira morreram dentro da igreja. Então agora a pergunta é, aonde eu e você nos enquadramos aqui nessa parábola? Nós somos aqueles que estavam ali, Jesus vai vir, vai reinar, o reino dele vai ser um reino, nós vamos dar a volta, todas as nações vão se submeter a nós? Nós somos aqueles que vão pegar aquilo que Jesus deu e vamos guardar? Ou nós vamos fazer um trabalhinho meia boca? Vamos viver meia boca? Ah, não vou reprovar, também não vou passar, também, né? Ou nós vamos ser aqueles que vão em gratidão ao amor do que Deus fez com a gente? Vamos viver a vida para ele. Jesus é seu maior tesouro? Quer saber? Onde você gasta seu tempo, seus recursos, onde está a sua cabeça? Você vai saber se Jesus é seu maior tesouro. Simples assim. semana estava conversando eu e o Zé e a gente está assim, começamos a refletir, né? Que talvez a gente esteja vivendo um tempo como o tempo de Noé. Onde a gente fala, fala, fala e ninguém quer ouvir. Talvez a gente seja João Batista pregando no deserto, mas ninguém quer ouvir. nós fizemos aqui, temos uma reunião às 18h30, essa reunião foi pensada por causa dos jovens, adolescentes e jovens da igreja. Por quê? Porque essa geração está sendo extremamente atacada pelo mundo, por Satanás. Sabe o que acontece? Ninguém vem. Ah, porque flopou. Flopou. O que é flopar? eu estou aprendendo. Flopar é não deslanchou, não é? Não é um flow. Agora, se vocês quiserem que o Zé, eu e a gente aqui façam um evento para lotar, a gente sabe fazer também, viu? Traz um monte de atração. Mas aí seus filhos vão sofrer. Nossos filhos estão sendo destruídos, mas ninguém quer ouvir a palavra do Senhor. as pessoas querem ouvir quem é o influencer, quem é o cara que está falando, quem é que tem a solução, muda de streaming, muda de... E assim, irmãos, eu, com muita misericórdia, muito temor de Deus, e a vantagem de não pregar sempre, é que eu posso falar, depois o Zé prega, vocês vão ficar com raiva. Acho que nós estamos no meio. nós somos nota 5 aí. Como eu gosto de vocês, vou dar um 5,5, 5,75. Gente, departamento infantil da igreja, é um suor. Todo domingo tem gente desmarcando que estava na escala. Os motivos, infelizmente, alguns, a minoria é, veio o primo do tio da minha avó, da minha sogra, veio para São Paulo e eu preciso encontrar ela. presta atenção nisso aqui, meditarei nos teus preceitos, em tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 15, 16. Eu aprendi há mais de 40 anos atrás na escola dominical esse versículo. Cheguei na igreja arrebentado, minha família arrebentada, e eu fui cuidado por uma professora, pela classe de escola dominical. O horário que você chega na reunião, o horário que você está pra cá. Acho que tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Ah, mas sabe o que é, Wagner? eu fui machucado. Ah, tá bom, eu também fui. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou bater em vocês. Você foi machucado porque você estava buscando aquilo lá. Você queria cargo, você queria prosperidade, você queria subir na vida, você queria se dar bem, você queria conforto, mas você estava lá, você gostava de ouvir aquilo. Por isso que você dançou, por isso que eu dancei. só que aqui, nesse palco, e a gente tem muito temor de Deus, a gente tem buscado dar pra vocês o evangelho de Deus e viver em conformidade disso. O que que você está fazendo com isso? O rei assumiu o trono, viu? Como esse rei aqui. E ele vai voltar. E ele vai chamar a gente. Em qual das categorias você está? Você acha vocês acham que é justo ter 60 crianças na fila de espera? Você acha? Porque não tem voluntário? O que que você está fazendo? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida devocional? Como é que você está fazendo os seus negócios? Como é que você está respondendo o evangelho? Jesus falou para o jovem rico, olha, bichão, seu coração está em outro lugar aí. Vem de tudo e me segue. Se Jesus for o nosso maior tesouro, nós vamos largar tudo. Nós vamos segui-lo. O cego foi o único que enxergou. Gente, vamos acordar para o que Deus está fazendo. Olha a parábola que Jesus conta antes de ir para Jerusalém, alinhando as expectativas. O rei veio, as pessoas não querem que o reino seja estabelecido, mas o rei veio e ele está reinando para sempre e ele morreu por mim e por você. E o que a gente não podia fazer, ele fez. Agora, qual que é a sua e a minha resposta? Crente que não, cristão que não cresce na vida tem alguma coisa muito errada. não não sei o que você vai fazer da sua vida porque nós aqui não somos fiscal de crente, mas conta com a gente. Ah, mas é fácil você não é, mas gente, vamos seguir a Jesus. Tem alguma coisa errada no Brasil? O país mais evangélico do mundo é essa desgraça? Imagina menos. Às vezes é bom a gente pôr o freio, irmãos. Deus tem graça, tem misericórdia, conte comigo, conte com a minha vida, e eu preciso de vocês para me ajudar, para me corrigir, a minha, minha família. Mas vamos tomar a nossa cruz, cada uma tem o seu nome, não pega a minha, porque a minha tem para os meus problemas, entendeu? Cada um tem. Entendem que essa parábola não é sobre lucro, não é sobre empreendedorismo, não é sobre ganhar, essa palavra é sobre decisão, quem nós somos. O que você quer da sua vida? O que eu quero da minha vida? O que você está assistindo a gente e quer? Quer seguir Jesus? Vamos juntos, vamos ajudando o outro. Mas cuidado, porque o morno, ele vomita. Quem já tomou café morno aqui? Não dá para tomar, gente? É a mesma sensação.